Infelizmente, grande perda acaba sendo anunciada nestas últimas horas e deixa todos abalados e bastante entristecidos após esta confirmação tão terrível e tão triste. Isso porque, pessoal, esta notícia acabou pegando a todos de surpresa após este terrível acontecimento. Ele acabou, pessoal, sendo vitimado e eu já trago todos os detalhes e te revelo quem foi que veio a óbito, quem foi que veio a falecer. Neste vídeo de hoje nós também temos informações que acabam de chegar e que envolvem, pessoal, nosso querido Juliano Cazarré. Chega agora esta informação, esta notícia que envolve o famoso e também envolve a sua esposa. Já vão trazer todos os detalhes. Também uma notícia que envolve a nossa querida Ana Maria Braga. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada às pressas nestas últimas horas. Já trago todos os detalhes desta informação que acabou de ser confirmada. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todas estas notícias, todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada na onde envolve, pessoal, a nossa querida Letícia Cazarré, que no caso é esposa de Juliano Cazarré. Isso porque, pessoal, segundo a matéria publicada pelo site de notícias, notícias da TV, ela acabou sendo diagnosticada com síndrome de burnout. Em sua sexta gestação, Letícia acabou atualizando todos os seus fãs sobre sua saúde. Através do Instagram, a mulher, pessoal, do famoso ator, que participou de grandes produções da Rede Globo, de televisão, o ator Juliano Cazarré, acabou trazendo mais detalhes sobre os sintomas de esgotamento que acabou sentindo nesses últimos meses. E acabou dizendo o seguinte, estou bem melhor. Diria que ficou para trás, acabou relatando ela. Vale destacar também, pessoal, que através do Instagram, a bióloga estimulou sua situação, né? Contou para os fãs a sua situação de saúde e disse, pessoal, que apesar de considerar que os sintomas mais fortes do burnout passaram, ela foi pega também por uma gripe e ela disse, muito forte, muito incomodada, estou cansada, mas feliz, acabou relatando ela em relação ao seu quadro de saúde. Ela também, pessoal, acabou relatando que teve arritmias cardíacas e fraqueza e até mesmo insônia devido ao burnout e sentiu medo de ter alguma doença mais grave em seu coração devido aos sintomas que acabava sentindo. Ela disse, senti alívio por receber um diagnóstico que me ajudaria a sair daquele estado e alívio porque não era uma doença grave em decoração como eu achei que pudesse ser, acabou declarando a famosa. Vale ressaltar que a mulher do famoso ator Juliano Cazarré também acabou alertando pelo fato, pessoal do burnout, pode ter sido facilmente confundido com outras doenças e pontuou que sentiu o impacto da síndrome em sua saúde mental. Ela relatou e contou o seguinte, o cansaço extremo gera certa tristeza e falta de ânimo. Eu não considerei depressão porque sou uma pessoa muito positiva e alegre e animada, mas tive pensamentos negativos, vontade de desaparecer. Acabou contando ela, pessoal, sobre a situação bastante complicada e bastante difícil que acabam vivenciando. Mas e você, o que você pensa sobre essa situação enfrentada pela famosa? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas na qual envolve, pessoal, a nossa querida Ana Maria Braga. Isso porque, segundo matéria publicada pelo site de notícias, notícias da TV, Ana Maria acabou viajando mais de duas horas e meia, pessoal, de carro, para que pudesse visitar a sua filha, Mariana Manfeis e as quatro netas que moram no interior do estado de São Paulo. A comunicadora do programa Mais Você apareceu com a família em fotos que foram publicadas por Mariana através das redes sociais. A filha também acabou lamentando a ausência de Eduardo Carvalho, seu pai e ex-marido da comunicadora e apresentadora Ana Maria Braga. O reencontro, pessoal, aconteceu nesta última quarta-feira, dia 27 de dezembro. A comunicadora posou ao lado de Joana, de 12 anos, e Maria, de 9, do relacionamento da professora com o ex-Pascoal Feola e com a recém-nascida Ima, do atual casamento com Bardac Gonzalez. Ele também é pai de Varuna, de 2 anos. Vale destacar que ela acabou escrevendo através das redes sociais as seguintes palavras. Fim de ano, de colo e mimo, e ainda com direito a retrato em família. As mulheres de Ana Maria, colo de avó, colo de vó, momentos mais doces que os doces de batata doce, todos juntos. Acabou escrevendo Mariana, filha da nossa querida Ana Maria Braga. Vale destacar, pessoal, que muitos fãs acabaram elogiando essa atitude de Ana Maria de estar curtindo, né? Curtindo os seus netos, as suas netas, né? Porque o tempo passa, o tempo voa, segundo os fãs, pessoal. Na qual disseram para Ana Maria Braga, sempre que possível estar junto de sua família, porque o tempo voa, né? E no momento que a gente se dá conta, o tempo já passou e tudo já aconteceu. Mas e você, o que pensa sobre Ana Maria Braga? Qual é sua opinião em relação à famosa apresentadora? Deixa aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo, que acabou de ser confirmada. Agora nós recebemos uma confirmação bastante triste de uma perda pessoal, que infelizmente acabou pegando a todos de surpresa, deixando a todos enlutados e bastante entristecidos após esta confirmação tão terrível. Isso porque, segundo matéria que foi divulgada, que foi publicada, né? Pelo site de notícias Goi News, infelizmente veio a óbito, e infelizmente veio a perder a sua vida, ele que se encontrava em um passeio na cidade de Juranda e acabou, pessoal, falecendo, acabou morrendo. Ele morreu afogado, segundo as informações que chegaram. Ele morreu afogado em uma represa enquanto estava se refrescando. Vale destacar que a vítima acabou sendo identificada. E de acordo com fontes, ele estava, pessoal, a um passeio no município, em uma área rural, quando entrou em uma represa para que pudesse nadar e se refrescar. A propriedade pertence à família da vítima. Ele sofria crises epiléticas e tinha episódios de desmaios. Não se sabe se foi este o motivo que acabou levando à sua morte. A informação que chegou e que pegou todos de surpresa é que, infelizmente, veio a óbito e veio a falecer o nosso querido Lucas Guilherme Extermeta. Eu deixo aqui, pessoal, nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, após essa partida, após essa perda devastadora que acabou, infelizmente, sendo anunciada e deixando os seus familiares e amigos enlutados e também entristecidos após esta confirmação. Então, vamos lá.